Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, vou mostrar como trocar o botão de velocidades, tá? Eu não vou tirar a fiação dele, só vou demonstrar, tá? Não é necessário tirar a fiação. Eu já fiz um vídeo mostrando a posição dos fios, eu vou deixar o link embaixo. Acho que essa é a desmontagem em si, esse vídeo, tá gente? Daí você clica na descrição do vídeo que vai ter o linkzinho para você ver a posição dos fios direitinho. Gente, é importante que você tenha um pouquinho de experiência para fazer isso, senão você vai acabar quebrando seu ventilador sempre desligado da tomada, gente. Se sua mão estiver um pouco suada, pode ser fatal, não é brincadeira, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O ideal é você levar a um técnico, tá gente? Vamos lá então. O botãozinho, tem que tomar cuidado, tá? Mas é só puxar para cima, ó. Quando puxou para cima, ele já sai, tá? O que tem problema é o pessoal na hora que põe de volta. Que daí não presta atenção aqui, ó. Põe ao contrário, acaba quebrando essa pecinha dentro dele. Aí que está acontecendo os problemas, tá? Então, indo utilizando esse botãozinho aqui, ó. Tá? Mas vamos lá. Agora, a gente vai virar a parte de baixo dele. Tem esse, esses negocinhos aqui, ó. Você vai precisar de uma chavinha de fenda, tá? Uma chavinha de fenda para fazer, encorrer um pouquinho para dentro, assim, com todo o cuidado, gente. Toda a gentileza do mundo. Senão acaba quebrando, tá? Vamos lá. Ó, para frente, tá vendo? Ó, vou mostrar o outro aqui. Já foi um, ó. Ó, para esse lado. Opa, aqui. E foi na presilha errada aqui, ó. Para dentro, ó, tá vendo? Pronto. Você vê que até já, 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 já sai aqui. Até já ficar solto aqui. É só fazer o mesmo nas outras. Com muito cuidado, ó. É daqui para lá, tá? Daqui para lá. Em direção a essa peça aqui. Tem uma aqui embaixo, opa. Pronto, já, já saiu aí. Tem mais aqui atrás, mas daí dá para tirar com a mão mesmo, tá? Vamos lá. Já deu para ver que já está bem desmontadinho aí, tá? Agora tem essa parte de cima. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para vocês verem. Desmontar a cabeça não vai adiantar. Tirar a cabeça dele. Ou será que vai? Não tem fio suficiente? Ele fica forçando o fio, mas acho que deu. Vai dar. Então vamos lá. Aqui, ó. É só puxar para baixo, que ele tem uns ganchinhos aqui, ó. Opa. Ó, tem uns ganchinhos. Nossa. É até bom que escorreu o óleo aí. Eu vou aproveitar. Escorreu o óleo. Eu vou aproveitar. Eu acho que eu pinguei muito óleo da última vez que eu fiz a... A manutenção dele. Passar um papel higiênico, gente. Espera aí. Não pode exagerar, gente. Às vezes eu acabo exagerando. Aí. Complicado, né? A gente já vai tirar, gente. Pronto. Pronto. Vamos lá. Então. Tirado aqui que tem esses dentinhos aqui, ó. Só puxar isso para baixo. E agora vem a parte do botãozinho em si. Essa parte é chatinha. Bom, vamos ver se eu consigo mostrar de pertinho. Vamos lá. Você vai ter que apertar isso daqui, ó. Essa coisinha, tá vendo? Que ela é flexível. Cuidado para não perder essa borrachinha, tá? Você vai apertando, pode segurar e empurrando ao mesmo tempo e apertando, tá? Pode ir apertando aqui e fazendo um movimento para baixo. Pronto, foi. Tá vendo? Cuidado com a borrachinha, gente. Para não perder a borrachinha, hein? Ó. Não sei exatamente para que ela serve, mas é bom tomar cuidado para não perder, tá? Aqui. Ele estando posicionado aqui, mostra as cores aqui, com exceção da do centro, tá? Como eu disse, gente, eu vou deixar um link com as cores, com calma, bonitinho. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui as cores. Mas eu tenho um link com calma, tá? Então, essa parte onde não tem a fiação aqui aberta, que fica para o lado direito, ele estando de frente para mim, né? Depois nós temos no meio um fio preto e azul que vai ligado no meio, tá? Depois um preto, aqui, ó. Estando de frente para mim, ele fica para lá. Ou da minha direita. O preto, o azul. Depois um branco. Depois um lilás ou vinho. E depois um preto com marrom, acho que é, né? Aí é só. Olá, amigos do YouTube. Gente, acabou a bateria. Vamos dar continuidade. Então, eu não sei se no outro pedaço, se eu cheguei a mostrar. Mas acho que deu para mostrar, né? Mas vamos lá. Eu não sei se a bateria acabou antes. Então, aqui no meio tem esse fiozinho preto e azul. Ele tem um negocinho azul aqui nele, tá vendo? Depois, de frente para mim, do meu lado direito, preto, azul, branco, seguido por lilás e preto e marrom, tá? É só desencaixar aqui, gente, ó. Desencaixar, puxar. É falar que está mais fácil do que fazer. Ah, ele tem um negocinho aqui dobrado, gente. Ele tem uma travinha aqui e não sai. Nos outros ventiladores é só puxar que ele sai facinho. É, aqui saiu o primeiro. Ó, esse saiu fácil, tá vendo? Por que que o outro não está saindo? É só um deles, pelo jeito, que está com a travinha. É, ó lá. O resto sai fácil. Só um deles aqui que está com uma travinha. E daí é só... Deixa eu ver. É só... É só... Fazer a travinha assim, pronto, ele sai. Pronto. Está tudo certinho. Então, gente, e agora aí a remontagem? Então, deixa eu ver se dá para... Isso daqui é flexível bastante. Eu não sei se vai dar certo. Não, não dá, olha só. É diferente. O... O da... O da Mungle, geralmente, esse daqui é mais flexível. Daí você coloca ele por último, né? Agora, esse daqui... Deixa eu ver. Aqui não vai dar, não. Deixa eu ver. Não, não vai dar, não. É, então... Bom, vamos colocar o botãozinho, então, gente. O botãozinho é só encaixar. Não tem segredo, tá? Ó, essa parte aqui que não tem os... Esse lado aqui que não tem afiação. Tem um lado que é cheio desse negocinho, está vendo? Esse lado daqui não tem. Ele fica para o lado direito. E essa partezinha aqui, ó... Aqui é... Fazer um pouquinho de sombra, está vendo? Essa partezinha aqui se encaixa... Aqui, ó, tá? Tem que encaixar aqui direitinho. Então, vamos lá. Se não, dá problema, hein? Tentar deixar mais... Olha lá. Só apertar que ele encaixa, está vendo? Nem está tranquilo. Agora é que é mais complicadinho para encaixar isso daqui, viu, gente? Parece facinho, mas é meio complicadinho. Então, na minha opinião, essa última... Esse último encaixezinho aqui é o pior, tá? Você vai ter que encaixar esses três ganchinhos aqui. Nos três buraquinhos ali. Deixa eu ver se dá para mostrar. Tá aí, né? Estreio para os buraquinhos. Você encaixa os ganchinhos primeiro, tá? Ó, antes de tudo. E agora, ó... Tem que encaixar o resto. Esse negocinho de trás não é fácil de encaixar. Ah, encaixou fácil. Não sei como encaixou fácil. Não, eu bobei outro dia, então, gente. Está encaixando fácil, sim. Então, não esquece o que eu disse. Eu não sei por que que eu fiz alguma coisa errada em outro dia que não estava encaixando fácil. Ele tem uma abertura que daí ele mesmo vai se deslizando para trás, conforme você vai pôr um desses daqui. Aí é só encaixar, gente. Ó, vem, vai empurrando aqui para trás, ó. Aí, aperta. Tá vendo? Fica tudo encaixadinho. A borrachinha, gente. Colocar a borrachinha, tá? Agora é que... Agora é que entra os problemas que estão acontecendo. Na hora de encaixar o botão, vem. Ó, o botão tem essa coisinha aqui, ó. Ele... Isso daqui vai ficar... Ó. Veja onde está aqui. Oi, gente. Voltei. Me perdoem. Agora encheu o cartão. A hora é uma coisa. Então, vamos lá. Você precisa ver. Tá vendo, ó. Que é como se fosse uma meia-luazinha. E daí o botão tem que coincidir, né. Tem gente que está fazendo ao contrário e estragando essa pecinha de dentro, ó. Tá vendo? Daí está dando problema. Então, vamos lá. Vamos encaixar direitinho. Não precisa forçar. Vai com delicadeza, tá, gente? Pronto. Não dá problema. Se você tiver dificuldade em encaixar isso daqui. Depois, gente. Tem vídeos aí explicando, tá? Vou recolocar para ver se está funcionando, né? Vamos ver se está funcionando as velocidades, tudo bonitinho, né? Vamos lá. Vamos lá. Se tiver fazendo uma vibração, que eu costumo fazer para tirar essa vibração, ó. Como não vai ter necessidade de você ficar trocando o botão, nem limpando essa parte interna. Eu pego cola quente, ó. E passo aqui, tá? Aí isso remove a vibração, que muitas vezes fica fazendo vibração aqui, tá? Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Me perdoem as interrupções aí. Eu acabei não percebendo que estava enchendo o cartão. A pilha, a pilha não. A bateria não dá para saber. De repente, ela pisca, apaga. E, às vezes, eu tenho duas baterias. Uma até demora um pouquinho piscando, a outra pisca e, às vezes, acaba rápido. É uma complicação. Mas, eu vou juntar e vai dar para entender aí, tá? Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.